Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Smulder, bem-vindo ao meu canal. Esse é um vídeo curto para mostrar para vocês uma lambreta chamada Xispa. Esse vídeo é mais para mostrar o antes dessa moto, pois eu pretendo restaurá-la. Ela é uma lambreta Xispa da década de 70. Ela não é minha, é de um amigo, ele pediu para mim restaurar e ele deixou a restauração livre. Pretendo fazer uma mesclagem original e um pouco de personalização, porque o original dela não é muito bacana. Mas eu quero deixar uma restauração clean e bem bonita, mantendo o seu estilo antigo. Beleza galera, valeu e até o próximo vídeo.